Oi gente, tudo bom com vocês? Estão preparadas para receber um ataque de fofura nesse vídeo? Sim, eu fui no 25 de março e comprei várias maquiagens julgando pela embalagem Embalagens fofinhas, bonitinhas, delicadas, que vocês sabem que eu gosto Eu já fiz outros vídeos aqui dessa série, vou deixar o link aqui dos outros para vocês assistirem Já teve da 25 de março, já teve de fora do Brasil e tudo mais E essa é uma versão da 25 de março Ó, não esquece de clicar no gostei, que eu estou de olho em você que não clica Fica aí só assistindo e não valoriza nós Clica aí no gostei, vai Vamos lá então, solta a vinheta Já coloquei aqui minha tiarinha fofinha para fazer jus a esse vídeo E vamos lá então A gente vai começar por um primer da marca Mia Makeup Não, não é Mia Makeup, é Mia Make Eu não tenho nada dessa marca, eu acho, mas olha só que fofinho É uma embalagem pequena É um primer com efeito mate com ácido hialurônico E eu paguei R$10,40 nele Eu até achei que fosse um primer para olhos pelo tamanho, né Olha só, ele é pequenininho Mas eu acho que não, acho que é para pele mesmo E achei a embalagem muito fofinha Todos os produtos estão lacrados, tá Então assim, eu vou usar pela primeira vez e dar as minhas primeiras impressões mesmo para vocês E sim, gente, eu sou daquelas pessoas que compram produto pela embalagem fofinha Ela ganha meu coração, acho que é por isso que eu amo tanto a Too Faced É claro que a Too Faced tem tudo assim, uma história legal Os produtos são maravilhosos, a embalagem é super fofinha Então, ai eu gosto de ter essas coisas bonitinhas E aí eu testo aqui para saber com vocês se é só um rostinho bonito ou se o produto é bom mesmo Começar passando Ó, ele na verdade é um liquidozinho meio leitoso Ele não é silicone, sabe? Que ele é silicone que fica mais durinho Ele parece mais um primer hidratante Parece que eu estou passando hidratante mesmo, gente Ele é bem fluido Muito fácil de espalhar Eu prefiro o primer mais siliconado Mas eu gosto assim, com essa textura mais hidratante também Porque eu gosto de passar hidratante antes de começar a maquiagem Então eu super usaria sim Vou guardar com certeza Porque ele tem uma embalagem muito fofinha E eu amei Vocês já conheciam essa marca Mia Make? Eu já ouvi falar, mas eu não tinha nada dela ainda Eu acho, pelo menos Me conta aqui embaixo Tem mais alguma coisa legal, interessante dessa marca Que vocês acham que eu devo conhecer Devo trazer aqui para o canal para mostrar para vocês Agora vamos para a base Uma das bases mais fofinhas que eu vi na 25 É essa daqui da Dalla Makeup Olha só que bonitinha Ela é verde e rosa Com umas flores rosa Tampinha rosa Dessa embalagem de bisnaga que eu gosto bastante Peguei a cor número 1 Não sei se vai dar certo É a cor mais clara Eu paguei R$11,20 Ó, aqui na embalagem Diz que é uma base mate vegana Oil free Que ela tem alta cobertura E sem parabenos E aqui atrás diz também A nossa base amorzinho Foi feita para as peles brasileiras Tem ótima cobertura e resistência E com ela você pode construir camadas Deixando sua pele como você preferir Sem prejudicar o acabamento Ou seja A gente pode deixar o acabamento mais leve Ou mais pesado, né? Dá para construir camadas Então vamos lá Olha a minha Beauty Blender Eu fui molhar ela Ela ficou gigante Será que vai dar certo? Ai, esse tom para mim Deixa eu ver aqui bem de pertinho Olha Ela parece mesmo ser de alta cobertura Tá vendo? Mas agora eu vou espalhar com a Beauty Blender Para o resto aqui do rosto Vou passar só na metade por enquanto Ó, tá sendo fácil de espalhar com a esponjinha Vou descer aqui para o queixo E para o pescoço Olha a metade do rosto com a base E a outra metade sem a base Gostei muito a cor Eu achei que deu muito certo para mim E ela não tem aquele aspecto pesado e seco no rosto, sabe? Eu estou gostando mais de bases assim Sempre comento com vocês Eu prefiro uma cobertura média E eu achei que ela ficou muito boa na pele Olha Gostei Como nessa área aqui, ó Eu peguei pouco produto Agora eu vou pegar mais um pouquinho da base Só um tiquinho E vou passar aqui onde eu passaria um corretivo Vamos ver se ela constrói mesmo cobertura Se ela não vai tirar a base de baixo Ó, deu para passar mais uma camada aqui Bem tranquilo, não manchou Nem tirou a base de baixo, nem nada Por sinal ficou bem bonita Gostei, hein? Eu ainda sinto um pouco de diferença de cor aqui do meu pescoço Eu vou descer depois um pouco mais Mas olha, me surpreendi bastante Agora já faz um tempinho que eu passei Ela está bem sequinha Mas não é um seco que incomoda Que repuxa, sabe? É um seco confortável Eu sempre falo isso, gente Eu fico tão feliz quando eu testo maquiagens baratinhas E que são boas Porque isso possibilita muita gente Comprar, ter acesso a essas maquiagens boas e baratas E base é aquele lance, né? A gente tem que testar Até encontrar a sua queridinha Por isso que eu sempre digo que base é muito particular Sabe? Eu posso ter uma opinião Você pode testar e ter outra Mas essa daqui eu gostei bastante É bem diferente de umas bases meio tensas Assim que eu compro de outras marcas aleatórias na 25 E tipo, não dá Eu acho que eu não tinha também nenhum outro produto Da Dalla E não lembro se eu comprei no vídeo Que eu comprei maquiagem em ordem alfabética na 25 de março Não sei se lá eu comprei e não tô lembrada Mas fora isso, não tinha nada É a primeira vez que eu tô testando uma maquiagem dessa marca Vocês falaram muito lá no Stories também No dia que eu tava indo na 25 E eu pedi sugestões, ideias de vídeos e tudo mais Vocês sugeriram bastante essa marca Eu fiquei curiosa, confesso Ai, gente, gostei muito Muito, muito mesmo Ó, vocês viram que eu passo pouco produto Então a cobertura fica, digamos que média Mas se você gosta de rebocão e de passar mais Pode passar mais Construir camadas como indica aqui na embalagem Que pelo jeito dá certo Eu construí aqui na parte do corretivo Gostei bastante E ó, esse lado já tá bem sequinho Recém passei Arrasou, Dalla Makeup Amei Ainda da Dalla Makeup Eu comprei Vem assim, meio que da mesma identidade Da base O pó Pó compacto Dalla Makeup Comprei na cor 01 também Ao redor é verde Com algumas florezinhas rosa E atrás rosa Tcharam Eita Eu ia falar agora Nossa, mas eu achei a embalagem do pó tão frágil E se aconteceu isso Eu nem vi quanto foi Eu falei quanto foi? Não Gente, não tem preço Ó, consegui encaixar a tampinha do pó Não, e detalhe pra base Ó, ela quase não tá acumulando aqui nessa linha Que praticamente quase todas as bases acumulam Muito pouquinho Quase nada Ela fica muito confortável Eu tô chocada, gente Muito boa Agora eu vou pegar um pincel grandão assim Vou pegar o pó Tento concentrar um pouco mais pra passar aqui assim, ó Pra selar bem essa parte Que é onde acumula um pouco mais nas linhas de expressões Tem cheiro de talco Eu vou passar assim só um tiquinho por cima Porque a base fica muito sequinha Nem teria tanta necessidade Eu que tenho essa nóia de sempre finalizar um pouco com o pó Mas quanto mais pó você passar no seu rosto Quanto mais pesada a sua pele vai ficar Mais linha de expressão vai marcar Então toma cuidado, tá? Passei contorno e blush com outros produtos Porque eu não achei nenhum blush, contorno assim Com embalagem fofinha E aí agora a gente já vai pra sobrancelha Olha que embalagem mais fofa Esse gelzinho de sobrancelha É da marca Vizela É uma marca nova que tá aí no mercado Eu vi que várias meninas divulgaram essa marca Mas eu achei muito fofo Me lembrou... Ai, como é que é o nome que eu esqueci? Benefit A Benefit que tem as embalagens também divertidas Focadas em sobrancelha Isso me lembrou um pouco a Benefit Mas assim, com uma comunicação visual totalmente diferente Achei bem original Divertida, fofa Amo amarelo com rosa Só tinha a marrom Escurei a marrom claro Eu peguei a marrom claro Custou R$16,10 E é uma marca livre de parabéns Cruel to free Que tá vindo aí com tudo Ó, vem a embalagenzinha assim De papelão E eu achei ele bem grande Olha, normalmente esses gelzinho pra sobrancelha São um pouquinho menores Achei ele bem grande Mas muito bonita a embalagem Ela é de acrílico E ó, o gelzinho Vem 8 gramas Vamos lá testar então, né? Eu tenho uma dó Porque eu acabo sempre jogando fora essas embalagens E elas são tão lindas E elas são tão lindas Mas são zero práticas pra usar no dia a dia, né? Me conta, vocês guardam essas embalagens ou vocês jogam fora? Eu normalmente jogo tudo fora As únicas que eu guardo é de sombra E eu ainda tô meio assim, tipo Acho que vou jogar fora Nossa, ele é bem molinho Até tirei um pouco do excesso aqui Vamos ver se vai ficar bom pro tom da minha sobrancelha Olha, acho que vai dar certo, hein? Olha! Nossa, eu gostei muito desse gelzinho Muito, assim, nível hard Eu achei que ele ficou com uma cor muito próxima da minha sobrancelha Eu usei um tiquitinho de nada E olha só, vai durar a vida inteira ele Amei muito Olha como ficou Apenas apaixonada Só isso que eu digo Vai virar meu gelzinho de sobrancelha agora De todo dia Ele é muito fácil de usar Eu amei, real Vamos agora pras paletas? Meu Deus, quanta paleta linda tinha na 25, juro Assim, eu peguei várias paletas Porque não me controlei Eu vou mostrar duas Que são as mais fofinhas nesse vídeo E como eu comprei muita paleta de sombra na 25 Eu tava pensando em fazer um vídeo Testando, indicando pra vocês Quais são as melhores paletas dessas bonitinhas Que vendem na 25 O que vocês acham? Comenta aqui embaixo se vocês gostam da ideia Que aí eu já gravo logo em seguida Beleza? Então, olha só As mais fofinhas são essas duas Da SP Colors Uma de gatinho e uma de cachorrinho Acho que é cachorrinho, né, gente? Acho que é Cada uma custou R$19,70 É um preço ok Não é nem barato Nem muito caro Achei bem bom o preço Olha só Vou pegar primeiro essa daqui Estão preparadas? Tcharam! Olha que coisa mais linda Não sei se vocês vão concordar comigo Mas ela me lembra as paletas da Huda Não sei se por causa do formato Dos tons de sombra Enfim Eu achei muito linda Essa daqui que é de cachorrinho Ela tem tons mais marrons Nudes De vários, vários tons Com bastante brilho Rosa, roxo Gostei muito dela E agora a de gatinho Que particularmente eu gosto mais Dessas cores Tcharam! Olha que lindo! Tem alguns tons de marrom também Tipo marrom mega coringa Tipo esse daqui E tem outros tons Assim, ó Um roxinho com brilho Mais puxado pro lilás Rosa, laranja Salmão Um mais puxado pro vinho Enfim Eu acho que essa daqui Acaba sendo mais Diferente Sabe? Aquela lá Eu acho muito Neutra Essa daqui tem tons neutros Mas ao mesmo tempo É divertida Tem outros tons mais coloridos E tal Vou pegar algumas cores aqui Só pra gente Ter noção Gente, os nomes Eu não tinha reparado nisso Au au Osso Chinelo Gomilão Rabinho Viralata De raça Companheiro Os nomes são muito fofos Deixa eu ver os de gato Preguiça Bolinha Miau Companheiro Filhote Carinho Cadê o ronronar? Não tem de ronronar Olha, se eu tivesse feito essa paleta Eu teria escrito alguma coisa de ronron Ronronar Ciamês Areia Pelos Enfim Muito fofo, né? Bom, eu vou comer Ai, gente Que difícil Ó, pra vocês fazerem um comparativo A de cima é a de cachorrinho E a de baixo é a de gatinho, tá? Só pra vocês compararem as cores Eu vou pegar aqui algumas Que eu tô mais curiosa Ó, peguei quatro cores aleatórias E vou passar aqui Nossa, olha essa Essa daqui é aquela lá Que é tipo um pigmento prensado Nossa, as sombras cintilantes são bem potentes Lindas Vamos ver como é que vai ficar no olho, né? Agora da de gatinho Vou pegar esse Que eu fiquei muito curiosa Pra saber como que é Esse vinho Tá muito bonito O vinho não veio a cor Gente, não veio a cor Olha aqui Quase não veio Tá vendo que aqui assim Tá bem falhadinho Ó É a cor filhote Será que tá com defeito? Nossa, tá bem esquisito Esse rosa Fiquei com muita vontade De saber como é Parece ser bonito E esse daqui Que tem glitter, ó É um glitter prensado É diferente daquele outro, tá? Esse daqui é glitter, glitter mesmo Aquele lá é um pigmento pensado Um pigmento pensado O outro é um pigmento prensado E esse daqui é as bolinhas do glitter mesmo, tá? Ó, então aquela sombra lilá Cintilante, bem bonita Aquela outra Que quase não pegou Olha isso Que decepção Ai, gente Não faz isso comigo Ó, essa daqui tá linda demais E o glitter O glitter eu não peguei muito Com medo de fazer lambança Mas é um glitter normal Acho que pra gente ver na prática Vai ser melhor, né? Eu vou começar com essa paleta De gatinhos E vou usar a cor Meow Que é um marronzinho assim Mais clarinho, opaco Ó, gostei O marrom pigmentou Foi fácil de esfumar Vai dar pra trabalhar bastante É um tom de marrom que eu gosto muito Ele, tipo, é muito coringa Independente da maquiagem que você fizer Ele dá uma profundidade nos olhos, sabe? E ele serve pra fazer transição Pra usar sozinho Enfim, bem legal Mas a paleta de cachorrinho Caso você preferiu a outra Ela tem um marrom muito parecido Que é esse aqui Que fica no mesmo lugar Inclusive, é o osso Ele é um tiquinho mais escuro Na real, não Eles parecem exatamente iguais Nenhuma das duas paletas Tem sombra preta Vocês perceberam isso? Acho que pelo menos Uma podia ter, né? Mas vamos lá Marronzinho no côncavo Eu vou testar Essa sombra filhote Que foi a que não pegou Na minha mão No meu dedo Vamos ver se ela vai pegar Com o pincel Eu vou fazendo assim, ó Pra ela esfumar E pegar um pouco mais Nossa, ela vem quase nada Eu tô chocada Olha, eu esfreguei um monte Bem um pouquinho Nossa, ela é muito fraquinha Eu não sei se Essa minha paleta Que veio com defeito Ou ela é assim Se alguém tiver essa paleta aí Me fala Testa essa cor Que se chama filhote Da paleta de gatinho Da SP Colors E me diz Ó, por cima Do marrom Ela ficou um pouco Mais vermelha Mas, cara É uma pigmentação Fraquíssima 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 Perto do que realmente Deveria ser Agora eu vou querer Testar outra cor Assim dessas opacas Pra ver qual é, sabe? Eu vou pegar A sombra que fica Na mesma posição Só que da paleta De cachorrinhos Que é a lambida Esse marrom Nossa Ele já vem bem mais forte Essa daqui Já tá bem mais pigmentado Vou passar aqui No cantinho externo Queria evitar fazer Uma make marrom Mas não consegui Me controlar Pra testar Essa sombra Da mesma posição Uma sombra opaca Também Pra ver se Era ruim Daquele jeito Eu acho que é só aquela Agora eu vou usar A primeira sombra Da paleta de cachorrinhos Que se chama Amigo E vou passar Rente Aqui a sobrancelha Achei ela bem fraquinha Também Mas dá uma Levantadinha Aqui Uma separadinha Esfumadinha Eu vou testar Mais um pouco Dessa sombra Que eu não desisto Nunca Eu gostei tanto dela Não presta não Ela não vem a cor Olha isso Eu esfreguei muito Muito na paleta Não vem Vou ter que mudar Meus planos Com a paleta De gatinhos Eu vou pegar A cor siamês Com o dedo Vou passar Aqui Onde está fazendo Essa divisão Da sombra Marrom Meio que esfumando Acho que ela poderia Ainda assim Ficar um pouquinho Mais potente Do que está Acho que eu estou Um pouco decepcionada Não queria falar Não queria falar isso Para vocês Assim A sombra Eu achei que Eu ia odiar Sombras mates E amar sombras cintilantes Mas não sei Não gostei muito Dessa daqui Que eu usei agora Vou tentar pegar A cor areia Da paleta De gatinhos Ó Veio bastante sombra Essa daqui é uma sombra Cintilante Para passar aqui Por cima Olha Essa eu gostei Ficou bonita E agora No cantinho interno Eu vou tentar Assim ó Daqui até a metade Mais ou menos Eu vou tentar passar Essa daqui Que é a sombra Preguiça Que meu Eu achei ela muito linda Pelo menos Veio bastante aqui No pincel Vamos ver no olho Como vai ficar Olha Mais ou menos Ela caiu Bastante sombra Aqui embaixo Vou tentar tirar aqui Com o pincelzinho E agora Eu vou passar ela Um pouco mais pra cá Pra esfumar essas duas Tipo criar uma transição Sabe Mas ai Eu não sei se eu gostei Acho que eu esperava mais Sabia Vou tentar pegar Com o dedo Com o dedo Acho que eu gosto mais E ela não Esfarela tanto Com o dedo Sabe Ela não fica caindo tanto Bem 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 menos Do que com o pincel Ó Tô começando a gostar mais Agora Eu vou pegar Um pincel bem fininho Pequenininho E vou pegar Essa sombra rosa Que eu achei linda Desde o primeiro momento Que eu vi Ai Ela esfarela bastante também E vou passar bem No cantinho interno Eu vou tentar Ai que medo Não Acho que eu vou ter que usar Com o Fix Plus Vou molhar o pincel Com o Fix Plus E pegar Essa sombra aqui Ó Que é o comilão Da paleta De cachorrinho Ele tem umas partículas Um pouquinho mais grossas Ó Não sei se vocês conseguem ver E aí eu pensei em depositar Um pouco aqui assim ó Pra deixar um pouco de brilho Ai ficou bonito Vou fazer mais Ah eu gostei Prontíssimo Bom em cima Eu vou parar de mexer Acho que já tá bom Gostei Assim com esse toque final De brilho Um baixo Ai meu Deus Eu esqueci de mostrar Uma sombra Eu comprei essa sombra aqui ó Da City Girl Ela custou 6,50 É uma sombra unitária Mas eu achei a embalagem Muito fofa De ice cream E olha que bonitinha A embalagem Tem um desenho aqui De um picolé É da marca City Girls É tipo uma sombra Marmorizada Tá vendo Nossa mas ela é bem clarinha Agora que eu percebi Aquelas que começam a passar Por cima Tô cagando tudo já Ou será que não Ficou diferente né Nossa mas ela é bem pigmentada Porque eu tô passando aqui Achei que nem ia fazer cosquinha Ficou Olha menina Eu gostei Vou passar no cantinho interno agora Por cima daquele outro rosa Ai como é bom testar essas coisas né Porque a gente começa a viajar Faz uma coisa De repente muda Já faz outra Aqui não mudou tanto Por cima dessa Ficou um pouco mais forte Deixa eu pegar ela com o dedo Ó E vou passar no braço Pra gente ver Ele fica um tom de coral Cintilante Bonitinho né E aí gente Aos cílios inferiores Eu vou passar essa aqui Que é a sombra focinho Da paleta de cachorro Acabei a parte da sombra Agora tem máscara de cílios Pra gente testar E não tem só uma Tem duas Então o que eu vou fazer Eu vou testar uma no olho Outra no outro Até porque As duas tem tipo Meio que uma identidade visual Parecida Digamos que o mesmo mascote Sabe As marcas de maquiagem Encarnaram no panda Então a Visela Lançou essa máscara De cílios Tem o panda também Na máscara de cílios Da Quem disse Berenice? Eu tô ficando doida Acho que é né Enfim Essa aqui ó Eu paguei nessa da Visela 18 reais e 10 centavos Máscara para cílios Não mancha os olhos Define e alonga A embalagem é super fofinha Branco com rosa Clarinho Daí tem o panda Na verdade esse panda É de unicórnio Vocês estão vendo bem E a máscara em si Ela é assim Pretinha Livre de parabeno Vegana Cruelty free Então essa daqui da Visela Eu vou passar nesse olho E a outra Que eu trouxe para testar com vocês Também de panda É da Jasmine No outro vídeo que eu fiz Comprando maquiagem em ordem alfabética Na 25 E testando essas maquiagens Eu comprei uma paletinha de sombra Dessa coleção de pandas Da Jasmine Passa lá para você assistir Vou deixar o link aqui no card E no box de informações Na verdade o card é aqui Tô ficando doida Essa máscara É uma máscara de cílios de volume Máscara para cílios Charm volume Se chama Panda collection Da Jasmine E essa custou 6,30 Nossa A outra ela custa mais que o dobro Eita Que vamos testar as duas Vai ser bom Porque a gente vai poder comparar Mas são muito Muito fofinhas As duas máscaras Eu acho que eu acho ainda mais fofinha Essa daqui Que tem as minhas cores favoritas Do que essa Mas não sei qual Vai ser minha preferida Vamos começar com essa da Visela Que foi a primeira Que eu mostrei para vocês Vamos ver o aplicador Olha como veio Algo de errado Não está certo Vamos tentar abrir de novo Gente Tá estragado Chateada Olha Já perdeu um ponto É mais que o dobro da outra E veio estragada ainda O aplicador dela Ele é mais fininho E eu gosto muito de aplicador assim Eu tenho a sensação de que pega Bem todos os fios dos cílios Me lembra um pouco da máscara Da Bruna Tavares E de mais outras Que eu não lembro o nome Gente Preciso confessar Que eu gostei muito da máscara Esse aplicador É muito bom Porque você consegue Realmente pegar Todos os fiozinhos Até aqueles mais curtinhos Eu prefiro máscara de cílios Que dá volume Essa daqui Promete dar volume E essa daqui Promete alongar e definir Mas eu tô gostando muito Do resultado dela Mesmo não sendo Uma máscara de volume Tá ficando muito bonito Pra você Que já tem Bastante cílios Bastante volume Se joga nessa máscara Porque ela é muito boa Muito E é aquele tipo E é aquele tipo de máscara Que você não precisa De ficar Tipo Horas e horas Passar camadas E camadas Porque ela Já cumpre um resultado Muito bom Logo de primeira Olha que bonito Relevem Porque eu tenho Poucos cílios mesmo Tá Ó Comparação então De um olho Com a máscara Da Vizela E o outro olho Sem nada E o da Jasmine A gente vai comparar Só com o da Vizela Porque já passamos E aí assim Ele não diz nada Que é uma máscara Prova d'água Só que não borra Eu por exemplo Eu tenho esses cílios De baixo grande Bem que podia ser em cima Mas é embaixo E aí acaba que carimba Quando a máscara transfere Ou ela não é a prova d'água Sabe E aí fica uma mancha Aqui tipo panda mesmo Então eu acho Que tem essa proposta De não manchar Aí agora do outro lado Então vamos passar A da Jasmine Vamos ver o aplicador dela Ó O outro ele é menorzinho Lembra E esse daqui Ele é maior Vou deixar aí Uma comparação Dos dois Das duas máscaras Pra vocês verem Vamos lá Esse aqui não diz nada Só diz que é uma máscara De volume Mas olha Não queria falar nada Mas eu já amei essa Nossa gente As duas são muito boas Viu Mas eu particularmente Prefiro essa daqui Da Jasmine Nossa eu amei muito Essa máscara Da Jasmine Vocês viram Quanto é? 6,50 Caraca gente Olha isso Ó a comparação Dos dois olhos Gente Elas são muito parecidas Mas eu acho Que eu ainda gosto Mais dessa Da Jasmine E ela é muito Mais barata também Enquanto uma é 6,50 A outra é 18,10 Então tem uma boa diferença Né? Aí ó Fica a dica pra vocês Opa essa daqui Manchou um pouco aqui Mas é porque ela não tava seca ainda Me deu um medinho Aqui agora Me deu um medinho Dela ficar borrando Enfim Comenta aqui embaixo Qual foi a sua favorita Jasmine Ou Vizela A minha é Jasmine Bom agora Iluminador não tinha nenhum Exceto um da SP Colors Que eu usei num outro vídeo Vou pegar ele aqui Não sei se ele se encaixa Nesse tema De vídeos de embalagens fofinhas A embalagem dele Na verdade é bem simples Mas eu achei ele fofo Sabe? Talvez as cores Isso daqui Essa cor aqui do meio Eu gosto bastante Enfim Eu vou usar ele Tem o preço certinho No vídeo anterior Eu peguei um pouco de cada E de batom Gente Eu tenho três aqui Acho que eu vou escolher Só um pra passar nos lábios Mas eu vou mostrar os três Pra vocês Eu peguei esse Balmy Balmy Kiss Dessa marca Que se chama Venas Não sei como é que se pronuncia Não conheço essa marca Custou R$5,60 Ó É assim E aí você puxa E aí ele é como se fosse Um balmy embala Eu vou passar Ai que gostosinha Passei só um pouquinho Porque minha boca tava bem seca Mas achei bem gostosinho Ele não tem cor nenhuma É um balmy gente É um balmy normal Mas eu achei muito fofa a embalagem Vou com certeza guardar na minha bolsa Aí outros dois batons Que eu comprei pela embalagem Esse aqui Que eu achei muito legal Essa caixinha Parecendo um sorvete Tipo aqui a casquinha Que escorrendo o sorvete Com os granuladinhos É um batom líquido Da Max Love É um batom gloss látex Na verdade Não é um batom mate Ele vai ficar gloss Tipo grudentinho Assim nos lábios Não gosto muito Desse tipo de acabamento Porque ele fica muito pegajoso Nos lábios Sabe Normalmente Os que eu já testei Ficam uma sensação desconfortável Esse daqui foi R$5,50 Na cor chocolate E o outro batom Que eu peguei É da Dalla Makeup Batom líquido efeito mate E ele custou R$9,80 O nome da cor desse batom É Rafaela E olha só que bonitinha A embalagem do batom Achei bem fofinho Todo decorado e tal Bem lindo Será que vai combinar Com a nossa maquiagem? Eu vou passar os dois Na minha mão Pra vocês verem Ai Esse daqui vai ser um gloss Quase que transparente Ele não tem cor Olha Hummm Eu achei que fosse a cor Tá aqui que ia ficar Mas na verdade Ele é um gloss E esse daqui não Esse daqui é um batom líquido mate Cor Rafaela Ó Ele já é um vinho Assim bem forte Bom Acho que não vai combinar Esse vinho com a maquiagem Que a gente fez Então eu vou passar Esse daqui Se ele fosse dessa cor Eu não sei Porque eu não gosto tanto Assim De batom marrom Mas já que é um gloss Acho que ele vai ficar Enganito Acho que ele vai ficar Bem bonito Prontíssimo Maquiagem tá pronta Olha Eu gostei de praticamente tudo A única coisa Que me decepcionou Fortemente Foi aquela sombra Que não tinha pigmentação Mas as outras Ficaram boas Ó Eu gostei bastante Desse olho As máscaras de cílios Me surpreenderam muito E enfim Eu acho que as duas paletinhas São muito boas Tem uma cor ou outra Que ou ela é mais pigmentada Ou outra é mais fraquinha Mas eu acho que vale a pena sim E eu amei Minhas compras Provavelmente eu vou escolher Uma delas pra ficar E aí a outra Vou fazer algum sorteio Lá pelo Instagram Então fica de olho Lá no Instagram Arroba janatafral Com dois Fs Que volta e meia Eu faço algum sorteio Surpresa no Stories Beleza? Ó A gente se vê amanhã Tá? Não me deixa aqui sozinha Um beijo Tchau